O novo Hospital Regional de Picos será referência para mais de 600 mil pessoas que moram na macro-região de Picos, somando mais de 40 cidades. A Casa de Saúde deve entrar em funcionamento de forma gradativa. Os primeiros pacientes já começaram a chegar. Aos poucos, os leitos do novo Hospital Regional de Picos vão sendo ocupados por pacientes transferidos do Hospital Regional Justino Luz. O primeiro a chegar foi o seu Osmar, morador do povoado Angical dos Domingos, na zona rural de Picos. Ele foi internado no Hospital Justino Luz no último dia 23 de junho e, após 12 dias, foi transferido para a nova instituição, inaugurando oficialmente as atividades do hospital. Passa noite, meu menino dormindo comigo, não, pai, aqui está melhor que ela em casa, só não é melhor que a gente está tendo por doença. O hospital é ótimo. O paciente está na instituição aguardando regulação para ser transferido para Teresina, onde deve passar por um procedimento de cateterismo. O diretor técnico do novo hospital diz que em breve serviços como esse deverão ser realizados na própria instituição. De acordo com a evolução que a gente for liberando os leitos, os equipamentos, centro cirúrgico, tomografia, ressonância, né, de acordo com o que a gente for liberando esses serviços, a gente vai conseguir fazer, abranger mais pacientes aqui e resolver os problemas dos pacientes aqui em Picos sem precisar ir para Teresina. Francisca está acompanhando a mãe dela, que é de Ipiranga do Piauí, e elogiou as primeiras impressões nas 24 horas de atendimentos iniciais. Desde o atendimento da entrada até a recepção com alimento, a estadia, está tudo maravilhoso, graças a Deus. Um bom atendimento. Aqui nesse momento existem nove pessoas internadas. Elas estão divididas em três quartos com três pacientes em cada um, além dos acompanhantes. Os hospitalizados estão acometidos por doenças como pneumonia, pancreatite, casos de infecção urinária e de pele, além de quatro casos de suspeita de infarto. Especializado em média e alta complexidade, o novo hospital regional de Picos entrará em funcionamento de forma gradativa. Com investimentos de mais de 54 milhões de reais, o novo hospital será referência para mais de 600 mil pessoas que moram na macro região de Picos, totalizando assim mais de 40 municípios atendidos. Por enquanto a gente é porta fechada, a gente vai receber não só do regional, mas também da macro região, todos regulados. Nós disponibilizamos hoje 40 leitos, que são 10 de UTI destinados, que no final vão ter 20, e 40 leitos de clínica médica, mas por enquanto somos 30. A gente vai fazer isso gradativamente. Primeiro será a clínica médica e quando a gente abrir o centro cirúrgico, aí vamos receber pacientes de cirurgia também. No final da semana passada, imagens circularam nas redes sociais, mostrando a retirada de equipamentos e macas da instituição. O diretor técnico disse que a remoção desses equipamentos não atrapalha o funcionamento do hospital. Como a CESAP repassou, realmente foi para ajustes, como vocês podem ver as imagens, nós temos os pacientes que estão todos ocupando leito, com as macas, todos com o suporte necessário que um paciente precisa ter na unidade de urgência, numa enfermaria. Então, assim, provavelmente não vai prejudicar com relação ao paciente, né, essa questão, e com certeza a CESAP vai repassar aí o material que foi em manutenção de volta para a unidade.